Marrompe o dia no mato bruto Já tornaram as pinta toda de azul e rubro Como uma velha palhaçada Para assistir a misa verde da madrugada Uma beirante pulou parasita Com a manhã da reão da sarote Tinha creche de fita no galho torto Onde pousou a tagarela O dia em flor é uma aquarela 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 Mal rompe o dia no mato bruto Já dona arara se pinta toda de azul e rubro Como uma velha palhaçada Para assistir a missa verde da madrugada Uma berrante pulou parasita Muito amarela é um passarote Deu creste fita no galho torto Onde pousou a tagarela O dia em flor é uma aquarela 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 Obrigado.